Clima, pós, eliminação, jogo da discórdia. Vanessa, o que você achou, Vanessa? Eu chorei quando o Dudu tinha saído. Você chorou porque o Dudu é bonito e queria que ele ficasse, era? É, ele ficou, eu chorei quando o Dudu ficasse. Foi porque eu chorei mais que ele ia sair. Eu chorei. Mas o que você achou do jogo? Mas o que você achou? Olha, é cobra comendo cobra. Se alguma cobra vem me engolindo primeiro. Resumiu, Jana. Resumiu o que é o jogo da discórdia. Vocês estão me perguntando aqui pelo meu pronunciamento, gente, é o seguinte. Eu junto com o Pretinho somos donos da casa. E o Pretinho, antes do jogo da discórdia, chegou pra mim e disse Preto, eu não acho bacana você votar em ninguém. Porque vai pegar mal e nós devemos ser imparcial, porque o nosso intuito aqui também é receber todo mundo. E ajudar todo mundo. Por isso que eu não voltei, mas estava louco pra hablar. E ia hablar com três hoje, na cara dura. Amanhã quando tiver bebo, eu vou falar as coisas. Amanhã eu vou beber, gente. Hoje eu não bebi. Sem nomes. Não, com nomes. Amanhã eu bebo na festa do El-Chan. Né? Vocês confiam em mim quando eu tô... Confia em mim. Meu Deus do céu. Confia. Eu tô com medo, eu não bebo em mim. Não, você vai ficar bebo. Você vai ficar bebo e eu vou ficar perto de você pra escutar. Bom, deixa comigo. Amanhã eu abro, né, Mi? E tu se livrou hoje da Berlinda, viu, Bi? Eu livrei que Deus é maior. Tu pega mais uma vez essa oportunidade, pelo amor de Deus, e transforma em milhares. Eu vim aqui montando todo dia um espetáculo. Por favor. Mi, por favor. Você sabe que você é irmã de uma das minhas melhores amigas que eu mais amo nesse mundo. Que é a Mayara Bouvier. E você é uma especial, talentosa, cheia de talentos. E eu acho que já é uma quarta vez que você recebe chance. Então, pelo amor de Deus, aproveita, em nome de Jesus. A próxima eu vou voltar cada dia com uma apresentação diferente. Venha, vem-se embora. Aproveita as oportunidades que a gente nunca sabe quando elas vão voltar. Viu? E quando ela vai passar, né não, gente? E meu voto vai ser nessa malcreia. Não gosto de você. Eu não sinto verdade em você. Eu acho você muito incoerente em todas as suas palavras. Jeitos e trajetos. Não gosto. Caguei. Aqui, ó. O que é que você achou? Boa de confusão. Nossa. Você ficou nervosa em algum momento? Não. Eu tava na Berlim. Mas você ablou. Você sempre habla, né? Lógico. Eu só venho aqui pra, sabe, pra levantar o babado. Não, eles estavam atrapalhando ela. Ela deixou. Eu estou fotograma. Ela deixou eu fotogramizar. Deixou eu fotograma. É, eu. O VT era meu. Eu fui de coxinha. A bicha super aparecida. Ele apareceu no meu VT. Quem foi que tava que apareceu no VT dela? O Edu Arro. O Edu. O Edu Calzul, meu pai do céu. Ele tinha uma coxinha aqui pra gente comer. É uma delícia. Fica bem gostoso. Adeusinha, né? Olha isso ali. Olha lá. E agora? Tá em cima tem banheiro. Tem banheiro. Tem dois. Tem palco dois. Então, bato. Corre aqui, Gabi. Ei, bebê. Eu quero esse look, viu, amigo? Essa camisa de crochê. Galera, tem a minha... Ó, a minha cara esse look que você tá usando. Nem a minha cara assim que eu vi. Parece que ia precisar ver você já vestido. Hã? Amigo real, eu amei. É sua? Aí eu te dou uma minha sua, amigo. Da Zara. Comprei sabe aonde? Barcelona. Amiga da Zara? É. Que linda, velho. Comprei na viagem que eu fiz. É sua. É muito a minha cara. Aí eu roubei seu ketchup, foi... Oi? Eu roubei seu ketchup, foi... Eu tô há dois dias procurando ketchup aqui na casa. E aí... Ninguém sabe onde tava. Onde tá o ketchup? É Deus que eu como com as coisas aqui, ó. Tá certo? Eu nunca se entendo. Safado, cachorro, sem vergonha. Tá certo, minha amiga? O quê? Hã? Isso. Aham. Hum. Cuidado com o fulano aqui do babado. Ai, meu Deus.